Vamos fazer aquele set que o povo tá na pista e gosta de cantar junto de rock nacional, tem ó aí? Vocês se meteram numa grande encreca Não é porque a galera tá fumando demais, cara Ah, desde que eu nasci que eu fumo Eu canto assim porque eu como maconha Adivinha quem tá de ponta aí explorando a sua vergonha Eu sou o melhor do micropone, não dou mole pra ninguém Porque o Planet Ram ainda gosta da Mary Jane, então por favor Não, me trate como marginal, se o papo for por aí Já começamos mal, quer me prender só porque eu pulo o canapista ativa Na cabeça ativa, na cabeça ativa Na cabeça ativa, isso te incomoda? Eu falo, peço, grito, isso pra você é foda Mente a moçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta 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 Desenfezado e sinistro como o sol que vem sendo ó Quando eu tô preso em preto e branco como em Dalba Law Procurando e destruindo falsos MCs Nocivos como os governantes do nosso país Minha família quer tudo como quem não quer nada O estilo é livre, ninguém pode pará-la Nada mais, nada menos é Eu tô sabendo, Black Alien vai rimando Queimando, sobrevivendo Se é o caso, queima a casa, me livro do rap Negozinho, se liga que eu não vou deixar barato Então, D2, o que você me conta? Eu continuo queimando tudo até a última ponta Eu continuo queimando tudo até a última ponta Olhe pra mim e veja as pilas dilatadas Realmente trabalhando eu não vou te fazer nada Inclusive os efeitos da fumaça sonora E não se esqueça, Planet Ram Prazer no seu cabelo M-A-R-C-E-L-O Marcelo D2 na lata Sem dó, dedo amarelo em fumaça Veio o pensamento longe Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta Eu continuo queimando tudo até a última ponta Como é bom te ver É uma ajuda, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é Meus olhos não aguentavam mais Admirar o comprovado Encarar tantas verdades cruas É ver o céu pela metade No seu abraço contente Algo ficou diferente Pude sentir a poeira das coisas Caindo um pouco distante da gente Como é bom te ver É uma ajuda, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é Com você a lua É uma ajuda, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é, se é Como é bom te ver É uma ajuda, se é Meus olhos não aguentavam mais Admirar o comprovado Encarar tantas verdades cruas É ver o céu pela metade No teu abraço contente Algo ficou diferente Pude sentir a poeira das coisas Caindo um pouco distante da gente Com você a lua Foi mais que lua E a felicidade Continua rápida Mas agora é mais pura Eu pude ouvir Do mundo finito a ciência de Deus Eu pude ouvir Eu pude ouvir Seu anúncio Eu pude ouvir O que ninguém foi capaz de prever Eu pude ouvir O que te faz me surpreender O que te faz, que te faz, que te faz O que te faz me surpreender O que te faz, que te faz, que te faz O que te faz me surpreender Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Na lama ao caos E o caos a lama, um homem roubado nunca se engana Na lama o caos, e o caos a lama, um homem roubado nunca se engana O sol queimou, queimou a lama do rio Eu vi um chié, mandando devagar, e um aradu, pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul, saiu do mangue, virou gabiru Bojoso é, nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma disciplina Passando uma véia, pegou a minha cenoura, ae minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir, fico um bucho mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama, um homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama, um homem roubado nunca se engana O caos a queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um chié, mandando devagar, e um aradu, pra lá e pra cá E o caranguejo, andando pro sul, saiu do mangue, virou gabiru Bojoso é, nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma disciplina Passando uma véia, pegou a minha cenoura, ae minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir, fico um bucho mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu desorganizando, posso desorganizar Que eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama, um homem roubado nunca se engana Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, combates, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação Vamos celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriados Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água pobre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da fucida campeã Vamos celebrar a fome, não terá quem ouvir, não se terá quem amar Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar um coração Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva, viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva, viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres, viva a de ser tudo da lei Viva, viva a sociedade alternativa Todo homem, toda mulher, é uma estrela Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva! Viva, viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva, viva a sociedade alternativa O nome do 666 Viva, chama-se Viva, viva a sociedade alternativa Viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva! Viva, viva, viva da lei Viva, viva, viva da lei